A cobrança do RIC Notícias Manhã surtiu efeito, hein? A Prefeitura de Curitiba já começou a arrumar aquele tubo. Você lembra? Falamos dele anteontem aqui. Foi destruído em um acidente de trânsito. Ficou alguns dias parado ali, os passageiros passavam, ligavam pra gente e falaram, ó, o acidente aconteceu já faz alguns dias e nada da Prefeitura começar a mexer, tirar essa situação aí até desgastante pra quem precisa pegar ônibus. Você já pensou hoje, com essa chuva arada, o ponto mais próximo desse destruído fica quase um quilômetro. Pois bem, Cainan Lucas, você tá chegando pra falar comigo ao vivo agora e você tá no ponto porque algo mudou por aí, é isso mesmo? Cadê o Cainan? Me conta os detalhes, as novidades aí. O tubo parece que já tá reformado ou é impressão minha? Tô aqui, escola, tô dentro do tubo porque chove muito forte agora aqui na região do Cajuru, parte do tubo está arrumada. Lembra que na segunda-feira, escola, a gente mostrou aqui no RIC Notícias Manhã que esse tubo, ele tava totalmente destruído ainda, muito lixo, tinha entulhos, inclusive quando a gente chegou aqui, tinha moradores de rua dormindo dentro dessa estação tubo até com fogueira. Pois bem, a Urbis veio ontem aqui à tarde, depois da cobrança ao vivo aqui no RIC Notícias Manhã, retirou todo esse lixo que estava aqui dentro e também atrás aqui da imagem, não vou movimentar agora o equipamento porque não tem vidro aqui no tubo ainda, foi retirado todos os vidros e, nossa, acabei de levar um banho do ônibus aqui, escola, justamente porque não tem vidros ainda aqui na estação tubo porque esse processo de reforma vai durar pelo menos 15 dias de acordo com a Prefeitura de Curitiba. E sabe quanto que vai custar essa brincadeira aqui, escola? 400 mil reais. Esse é o valor que a Prefeitura de Curitiba informou que vai custar toda a reforma desta estação tubo. Agora sim eu vou conseguir movimentar aqui rapidinho para a gente mostrar então e fazer um comparativo. Parte do tubo, essa frente aqui do tubo, escola, você lembra muito bem, ela estava toda quebrada, os ferros que estavam por aqui foram tirados, foram cortados, foram soldados pela equipe da Urbis e o tubo, ele está teoricamente mais limpo, né? Não tem mais aquela sujeira, não tem mais aqueles restos de caco de vidro, mas ó, eu vou pôr a mão aqui para vocês verem, ó. Não tem vidro nenhum, ó. Toda parte do tubo sem vidro ainda, por isso que eu acabei de levar um verdadeiro banho do biarticulado, ó. Está vindo mais um ônibus aqui, vou me proteger, porque olha quanta água que ele está jogando ainda para dentro da estação tubo. Mas, escola, ainda vai durar 15 dias essa reforma aqui na estação tubo Vila Nova, no limite quase com Pinhais, e continua a saga dos passageiros para chegar no centro. Todo mundo está indo daquele lado hoje, não está nem caminhando até lá na estação tubo da Paulo Xula por conta da chuva, então está todo mundo entrando do outro lado ali, no sentido Pinhais, indo para o município vizinho, indo para a região metropolitana, e depois chegando no centro novamente. A gente está mostrando aqui essa situação já desde segunda-feira, lembrando que o Rico Notícias Manhã foi o primeiro a mostrar ao vivo essa situação, a cobrar uma resposta da prefeitura, e a prefeitura, então, deu essa resposta. A escola disse que daqui 15 dias a estação tubo vai ficar pronta. É do outro lado, o passageiro chegando aqui agora perguntando para a gente se está funcionando. Ainda não, vai atravessar. Vou mostrar aqui, escola, vou mostrar. Debaixo de chuva, inclusive, a passageira vai atravessar ali e vai para o outro lado, vai atravessar a canaleta, o que é um perigo extremo, principalmente por conta da chuva. E, como ela falou aqui agora, ela estava indo para o centro, ela vai para o lado de lá, vai para o município de Pinhais, do outro lado da canaleta, que dá mais uns 20 minutos de atraso, e com chuva ainda, os ônibus estão atrasados ainda mais. Então, você pensa na situação, ela está atravessando lá por trás da estação tubo, vai pegar no sentido Pinhais agora para poder retornar. A gente tem uma nota que a prefeitura de Curitiba mandou aqui para o Rico Notícias Manhã, a gente pediu essa resposta para a prefeitura, e dessa vez, eles deram. Eu vou pegar bem rapidinho aqui, e escola essa nota da prefeitura de Curitiba. Como eu falei, vai levar ainda 15 dias a reforma dessa estação tubo, o valor, e a URBIS informa que as obras de recuperação da estação tubo Vila Nova, que foi destruída ao ser atingida por um carro há quase duas semanas, devem iniciar, já iniciaram, nesta quarta-feira. As equipes da empresa trabalham para restabelecer o mais rápido possível o funcionamento desta estação tubo, disse a prefeitura de Curitiba. Agora, escola, a pergunta que eu faço é, 400 mil reais, quem vai pagar essa conta? É eu, é você, é quem está no ônibus aqui, é quem utiliza o transporte. E o motorista que provocou toda esta bagunça aqui no Cajuru, vai ficar isso mesmo, escola? Volto com você. É, quando há um acidente com um poste, por exemplo, é o motorista identificado que paga, ou pelo menos que tem que arcar com o custo do poste, que precisa ser recolocado. E no tubo aí? O Cainá bem mostrou, o tubo começou a ser mexido, a prefeitura começou a fazer a limpeza no local, cortou os ferros que foram destruídos, destroçados, você vê ali no acidente, e aí de fato precisa ser feita alguma coisa. O carrão aí, eu não sei, eu vou ser sincero que eu não faço ideia do valor do carro que bateu aí no tubo. Porém, se custa 400, 200, 100, 150, 80 mil, o mínimo é que parte desse seguro fosse para pagar esse prejuízo que infelizmente vai doer, vai assar no nosso bolso, Cainá. Pois é, escola, e desde quando a gente chegou aqui, muita gente, inclusive, perguntando quanto tempo vai demorar, principalmente com chuva. A gente mostrou agora ao vivo dificuldade de uma passageira atravessando para o outro lado no perigo de ser atropelada e claro que a gente vai ficar em cima dessa história. E aí